No final da tarde de terça-feira, a guarnição da Petran 02 conseguiu apreender um menor de 16 anos de idade. Estavam dois em uma motocicleta de cor vermelha. Conseguiram empreender fuga quando avistaram a guarnição da Petran na região da rua Paritins, no bairro presidencial aqui em Giparaná. A polícia militar foi atrás deles, mas não conseguiu capturar os dois. Mas apenas um menor de idade de 16 anos que estava de posse de 200 gramas de maconha. A polícia militar trouxe o mesmo até o NISP. Estávamos em patrulhamento ali, sentido ao bosque dos IPs, aproximadamente perto do bairro Planalto. Nos deparamos com dois elementos em atitude suspeita, numa motocicleta. Diante da situação, nós demos ordem de parada aos mesmos. Eles empenharam fuga, nos deslocamos até o encalce dos mesmos, chegando na rua Paritins. Um dos elementos pulou da motocicleta e adentrou uma residência. Nesse momento, mesmo deixou cair, ou jogou, tentando se fazer do entorpecente, uma certa quantidade de maconha. Deixou também cair os documentos pessoais e o celular. Diante da situação, nós tentamos localizar o mesmo, até pulamos o muro e tal. Entramos, badimos um quintal labalde que os vincenses falaram que eles tinham tentado entrar por aquele local. Mas, enfim, retornamos à residência do mesmo e encontramos ele lá. É um menor de idade, né? Já tem uma passagem pela polícia, este poste de arma branca. Informou para a polícia onde que adquiriu esse entorpecente? Nos informou que foi no parque ecológico. Não passou para a gente com quem, só passou que foi no local.